Música Empates, 6 derrotas, 39 gols marcados, 20 gols sofridos, 28... Olha o Alione, cruzamento, custa gol de cabeça! Gol do Bahia! Gustavo, camisa 21, custa gol! Ele desencanta! Juninho, cobrou curta com o Alione, perna direita, fez o cruzamento na primeira trave, a bola sobrou lá dentro! Gol! Gol do Bahia! Gustavo, camisa 21, mais uma vez é ele! Gustavo está lá dentro, concentrado, Regis, cruzamento, custa gol! Gol do Bahia! Gustavo, camisa 21! Na marca de 45 minutos... Desce a Marquinhos Gabriel, o Santos fica na marcação, o Marquinhos Gabriel segura, faz ali a finta, chega na área, Marquinhos Gabriel, cruzamento é bom! Gol! Além do lance, Alain Santos fica reclamando o time do Curitiba, o jogo segue, olha o Rodriguinho, partiu, tocou, Gustavo invadiu a área, bateu, cruzado, olha a chance, Marmone! Gol! Está aqui no banco, mas o outro lateral direito contratado para a temporada, segue você, eu já completo. Renato Cajá, passou o Gustavo, passe é para ele, Gustavo dominou, fez o cruzamento rasteiro, olha o toque! Gol! Mete na frente para o Léo Príncipe, que bola boa, tocou para dentro, Gustavo ajeitou, olha o Camacho, bate! Bahia, Renato Cajá, Juninho, ele chuta bem de longe, soltou, voltou o Juninho, bateu o goleiro, defende! Não jogou legal essa bola, o Léo Príncipe tira, já esticou, já trabalha com o Gustavo, Gustavo recebe, tenta fazer a finta, Gustavo achou espaço, Gustavo rolou, para dentro, para Rodriguinho, segurou o pé esquerdo, bateu para o gol, Vitor! Estou com o Ivan Andrade, com o André Hernan, com o Thiago Crespo, você no Premiere do PFC Internacional. Marquinhos Gabriel recebe essa bola pela esquerda, toque para trás! Juninho bate, lá em cima, o toque de cabeça, do Gustavo! Gol! Equipes, o Paraná vai, conquistando um grande resultado, Feliciúma vai tropeçando em casa, olha o Gustavo na cara do gol! Gol! Cobrança de escanteio do Elvis, levantou para a área, cabeçada! Gol! O do Cresciúma! Concentrado lá o goleiro Wagner Bueno, partiu para a bola, Gustavo bateu! Gol! O do Cresciúma! Olha o Elvis, Rafael Silva, cruzamento, cabeçada para o gol! Gol! Vamos ver o lanceiro do Hélio Paraíba, primeira participação dele, cruzamento, bola para o Gustavo, olha o chute para o gol! Gol! Vamos aguentar, tenta o empate, cruzamento, bola para o Hélio, toque para o gol! 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 Ele vem aqui para a direita, vem experimentar esse lado o Elvis, levantamento feito, subiu numa chamada! Balançou! Gol! 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 É do Diego Giareta, Elvis vai bater o escanteio, bateu a bola fechada lá para o Hélio, toque de cabeça, Juninho! Gol! Gol! É dele! É de Gustavo aos 23 minutos! Movimentação com o Elves, vem cruzamento, vem Gustavo! Gol! Autorizando a cobrança, Gustavo concentrado, vai para a bola, respira fundo, partiu, vai bater de pé direito, Marcelo Rangel, pegou! Voltou ao Gustavo! Gol! Chute para o gol, para a defesa do Luiz! Limpou e bateu o Aldair! Gustavo conseguiu o domínio! Elvis no corredor, boa bola na esquerda, olha o Marlon cruzando, olha o Gustavo! Gol! É do Criciúma! Alegria do torcedor do Tigre, o quinto gol já com 4 minutos no segundo tempo. Ricardinho de novo, flits do Criciúma atrás do terceiro gol, Ezequiel mandou para a área, falhou a zaga, olha o Marlon, dominou esquisito, dá para cruzar ainda, mandou lá para dentro, toque no Gustavo! Gol! Do Criciúma, Gustavo! 27 minutos, primeiro tempo de jogo em ritmo de treino. Perna direita, bola perigosa, cabeçada para o gol! Gustavo para o Criciúma! Em ótima fase, vibra o artilheiro Gustavo, ele de novo. Ezequiel, Gustavo, escorou, vem Elvis, Gustavo na cara do gol! Gol! Gustavo de novo para o Criciúma, aos 21 minutos do segundo tempo. Vai dar bola para a área, já está sombriga, tem rebote, tem chute, o gol! 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 De Gustavo, do Criciúma! 42 segundos do tempo, valeu a briga do Jefferson, disputou com os zagueiros do Inter. E o Ramon. Vai atrás do empate, aí o Tigre. Chegando com o perigo, boa jogada do Barreto, levou no fundo, olha o cruzamento para a área, Gustavo! Gol! Do Criciúma! Gustavo, de cabeça, os 25 minutos do primeiro tempo, e como subiu o Gustavo, hein? Mas bateu rápido a falta, jogadores do Náutico estão na bronca, reclamam muito. O Roberto fez o cruzamento, na verdade foi o Gustavo quem desviou para o gol, a gente está revendo o lance. E aí fico na dúvida em relação ao posicionamento do Gustavo, hein? O Roberto cruzou, o Gustavo mandou para o gol! E o Criciúma? De ter o Camacho do primeiro volante, conseguiu aguentar bem o ataque rápido, veloz do Santos, que não conseguiu criar uma oportunidade clara, mas deu trabalho para a defesa do Santos. Olha que bola para o Marloni, chegou e bateu forte! E a bola do Corinthians ali com o Cristian, ajeitando para o Gustavo, ele bateu, a bola desviou. O Bandeira está dando tiro de meta, o Heber está dando escanteio. Giovanni Augusto faz ali a proteção, faz a inversão, e deu certo. Gustavo, pé direito, arriscou para o gol, o Vítor faz a desviou. Perdeu a bola, chegou bem, com moral, no fundo o cruzamento, Gustavo bateu para o gol e ela foi para fora! Faz o passe à frente, trabalha com o Rodriguinho, Rodriguinho usa o pé esquerdo, cruzamento na área, Gustavo! Toca de cabeça, a bola... Escanteio, bola na área, veio, toca de cabeça, Vítor bem colocado, faz a defesa. Rodriguinho, à frente dele, João Paulo, bola para o Gustavo, passe rasteiro, bola puxada, Guilherme Arana invadiu a área, passou pelo barreiro, novo na bola. Arremessa para o Gustavo na grande área, protege, tocou para o Luca. Olha o cruzamento do Arana, Wilson! Bola na frente para o Gustavo, de primeira, tentativa do Arana, esse é o Luca. Mete no meio, bola para o Rodriguinho, saiu da marcação, olha a chegada do Luca! Renato Cajá veio buscar aqui atrás, passe longo, custa gol de letra para o Regis, caiu no chão, pediu a falta, o juiz marcou. Aqui o Regis, deixou o campo, foi embora, número 10. Ou melhor, desculpa, número 20. Mais uma alteração na equipe do Bahia. Sobe o Gustavo, subiu com ele o Leonardo, sobra do Rodriguinho, Rodriguinho segura na esquerda, passa Rildo. Dobre a marcação para cima do Hildo, que traz a bola por dentro, chega em cima dele, Leandro Donizete faz... Diego Rosa, caindo pela esquerda. Fez a inversão de jogada, de cabeça, o Gustavo colocou para dentro, a Leone vem chegando, o goleiro sai de sopa, sobra do Bahia. Renato Cajá na entrada na grande área, batida para o gol para fora! O Santos tenta fazer a finta, chega para cortar aqui atrás o Iago. Ali, o Leonardo Silva usou o braço, faz a falta em cima do Gustavo. A jogada chegou ali, o Juninho Capixaba para afastar, completa, o Rodrigo Becão. Gusta gol, girou bem, tentou o passo, foi muito longo, mas a falta foi marcada. Estava pressionado o camisa 21 da equipe do Bahia. Tem rebote para o Brasil de pelotas, bobeou agora o Marcos Paraná. Aí vem contra-ataque do Criciúma, Gustavo. Prende o Gustavo, levou, já está na área, cruzamento, olha a sobra, olha o Juninho, olha o gol! Mas não, agora ele pegou muito bem na bola, demais, vamos ressaltar. Mais um gol de lateral. Olha o quinto gol, Elvis pede e vai fazer! De 6 a 1 e agora dá 5, quer dizer, já está na média. Olha o Ezequiel batendo para o gol! Rodrigo Becão. Minutos, queria a falta, o Brocador mandou seguir o árbitro. Cruzamento do Marlon, chegou, não foi bom, mas chegou. E aí veio o Ezequiel de frente para o gol! Bateu para fora, bateu para frente lá o Rafael Silva. Subiu o Gustavo, olha o Elvis na cara do gol! Júlio César, tem rebote, Niltinho, salva aí! O Goiás tenta um gol nesse começo do segundo tempo, perde o jogo com 2 a 0. O Criciúma sai em contra-ataque, Douglas Moreira para Gustavo, o bolão do Gustavo, Douglas Moreira! Olha a cobrança do escanteio do Elvis, marca do pênalti, subiu! O Goiás, Gustavo foi lá de novo! Apenas 17 minutos, olha a bola erguida para a área, Gustavo, limpou, vem, chute para o gol da Trav! Liberdade também para Elvis. Toque de primeira, bolão do Elvis, Gustavo, limpou para bater, para o gol! Marcelo Boeck! Roberto, bola para a área, olha o Gustavo para o gol! Movimentação com o Elvis, vem cruzamento, vem Gustavo! Passe para o Elvis, procurou o fundo para fazer o cruzamento, bola boa, olha o Gustavo para o gol! Para fora! Erguida, toque de cabeça, bola perigosa, outra vez, cabeceio do Gustavo. Agora desse escanteio no chão, ela passou, Neto Volk, caiu para a defesa! O árbitro está dando o pênalti e vai expulsar o Neto Volk! A saída, olha, o Gustavo ficou na frente, ele deixou o braço ali! Aquela última jogada do Saci, acho que foi a senha para a substituição, né, Roberto? É, o Saci estava, era a dúvida, se jogaram, estava o Roberto. A jogada falta e vem cartão, amarelinho ali para o Patterson. Complete, Paulinho! O Roberto Cavallo tinha uma dúvida, se saísse jogando com o Ricardinho, com o Saci, o Saci fez um bom primeiro tempo. E um segundo tempo, ruim! E um segundo tempo, ruim!